E essa seguidora que está grávida, que me contratou para fazer um ensaio fotográfico? É, minha filha, mas aqui as ideias é uma mais doida que a outra, viu? Como essa, que ela vai fazer uma foto que vai parecer que está flutuando. E para isso eu tive a ajuda dos filhos dela, onde um irá segurar o suporte do tecido e o outro ficará escurando a mãe para ela não cair de costas na água. Ai, gente, será que isso aqui vai dar certo? Tô achando que ela vai cair e se molhar toda. E o mais difícil é a pose, porque depois ela tem que parecer que está flutuando. Ai, close a minha roupa, que eu fui de calça. Eu esqueci que eu ia entrar na água. Mas enfim, ajustei os detalhes, pedi para ela jogar o corpo um pouquinho para trás e levantar um pouco as pernas. E nisso eu fui correndo para tirar as fotos. Bom, agora veja o resultado e comente o que vocês acharam.